A Mãe do Vê de Maria Santíssima Bendita a sua Santa Imaculada Conceição Bendita a sua Gloriosa Assunção Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito São José, seu Castíssimo Esposo Bendito São José, seu Castíssimo Esposo Bendito Deus nos céus anjos e nos céus santos Bendito Deus nos céus santos e nos céus santos Irmãos e amigos Celebramos a Eucaristia Solene no Parque de Santa Catarina em Grande Assembleia Diocesana representativa das paróquias da nossa Diocese e muitas instituições da Igreja caminhamos-nos em procissão no vasto percurso até aqui à nossa Catedral em adoração e prece confiante ao Santíssimo Sacramento confiando-lhe toda a nossa vida necessidades e anseios louvores e ações de graças com a fé e a esperança espelhadas no belo tapete de flores que nos fala da beleza de Deus e da generosidade de quem o preparou aqui nos encontramos agora junto a C no centro e coração da cidade com quem deseja colocar Jesus e Eucaristia no centro da nossa vida e do nosso coração dar-lhe espaço aos nossos sonhos projetos e compromissos adorá-lo dar-lhe em tudo o primeiro lugar como nos faz bem neste momento ouvir ecoar dentro de nós as palavras de Jesus que São João nos recorda no discurso do Pão da Vida amém